Oi, Bruna aqui, Alegria Feidoria. Sabe que eu sou uma pessoa assim, enquanto humana, nutrida de conhecimento, que eu não sou uma pessoa que sai assim, falando dos outros. Não, não, não. É que dentro da firma sempre tem aquelas pessoas com síndrome de usurpadora. Aquelas pessoas que são funcionários, mas dizem. Porque nós, nós, estamos crescendo muito. Nós, Tatiane, nós. Para, Tatiane, para que tá chato, Tatiane. Não é nós, é a empresa. Tu não é dona, Tatiane. Para de ser chata, trabalha no RH. Alegria Feidoria, nós.